é muito bom dia fala galera beleza mano vocês mais um vídeo e hoje eu vou fazer um dinheirinho aí queria até mandar um salve aí para um amigo meu mano tal de joseph rondo aí sempre pede para fazer isso e hoje eu vou vender que o juro mano é isso hoje eu vou vender que o juro começar aqui já colocar tudo que o juro aí um garrafal que o juro né inclusive eu vou passar na cidade para pegar mais garrafa porque o balde aqui faz 20 garrafa e aqui eu não sei mas pelo jeito só tem 12 eu não lembro quanto tem ou não mas pelo monte aqui deve ter 12 então vou lá comprar mais 6 que aí vai ter 18 aí aqui na outra semana eu só compro mais duas eu preciso pegar tampa do balde agora aí porque eu vou levar junto né vou botar aqui e vou levar junto hoje vai ser mais amassado no carro as idéias já tá amassado já do do outro vídeo ali aí vai amar de novo é tem 16 eu só preciso comprar mais duas eu acho porque deve ter duas é deve ter duas no lixão vão fazer esse rolê e vou fazer esse rolê vou passar no lixão e deixa eu botar aqui eu vou passar no lixão aí eu vou para a cidade compro e volto eu posso passar vender aí vai uma rota inteligente vou tomar uma água tomar um banho também para não ter risco do mosquito e se tem uma coisa para comer também e não tem tem que fazer as compras ainda tá bom uma banho aqui e então me ligando agora que espera o cara tomando banho estão me ligando e vamos ver se for dinheiro não tem problema vai cá terminar logo e aí chove aqui é dinheiro dinheiro uma fossa aonde que é da cidade é bom é bom é bom seja perto das folhas tá ligado porque daí tem que andar menos que caminhão bebe que é desgraça então é bom é beleza nosso carro chega e tá rebaixado aí a diferença meu deus tá mas bora lá porque senão a gente não chega né Tirar aqui o afogador que já tá bom já Aê Eita Oxi, tá destracionando tudo de primeiro Olha Meu Deus Ih, eu esqueci de fazer a cartinha, calma lá Vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Tem uma hora dessa que tem que passar o carro do Dino também, né, mano Pô Ah, deixa aqui fora mesmo Vai Não precisa botar lá não É só rapidinho fazer a cartinha Comprar umas pecinhas também, né Tudo bem que eu não vou pedir tanta coisa Vamos ver o que eu vou pedir aqui Um negócio que eu quero pedir aqui Eu vou contar giro Vamos dar mais uma olhada O que que dá pra gente pedir Porque, né, tá na hora já de botar uma coisinha a mais Ah, será que eu pego alguma coisa aqui? O que eu acho mais legal daqui é o capô, mas aí deixa quieto Roda, será que tá na hora de pedir uma rodinha? Ah, não tem dinheiro pra botar pneu Deixa quieto Esses bagulho aí que eu não vou botar nem a pau Ah, pediu o som então Pediu o som, vamos pedir o som É isso 3 bagulho aí vai dar aqui uns 3,800 Bom Se a gente for limpar as fossas aí Meio logo Dá pra pagar Se não Aí É a vida, né Sorte daí Opa Mano, o carro tá meio estranho, sei lá Meu Deus, cara Sei lá se eu que tô desacostumado Deve ser esse também Porque eu fiquei um tempinho sem jogar, tá Eu tô, sei lá, uns Quase uma semana sem jogar Bom, agora bora lá Vou passar lá no lixão Pegar as garrafas Cidade E bebão Aí sim, isso que é a viagem aproveitada Legal que já é 11 da manhã Mas tá bom, né Eu acho que Que ia ficar de boa Calma aí, deixa eu dar uma freada aqui, velho Porque nesse trilho do trem aqui O carro baixo desse jeito atrás aí É capaz de arrancar o escape ainda, mano Tá maluco, velho Mano, esse trilho do trem aí é ótimo Pra arrancar escape e para-choque traseiro, velho Meu Deus do céu Eu vim aqui pela direita, né Porque eu vou no lixão Já que no outro vídeo que eu fui no lixão Eu esqueci de vir por aqui Nesse eu vou Foda se tiver o doido do carro verde, né Mas... Olha o trem passando lá Não sei se vocês ouviram Eu acho queista que é o do carro verde... Eu vou trazer as connas que foi Você aqui é meio traiceiro em... Tá bom... Onde eu não vejo eu não vou acelerar... Não vou acelerar muito sempre por hora... Mas ali dá pra enxergar... Tem que ver aqui... Tem que dar uma passada nessa pista de terra aqui na direita... Pra ver se o Satsuma GT tá aí... Eu quero achar o Satsuma GT ainda... Que tem umas peças lá com ele e tal... Tem que descobrir onde que ele tá... Só que aí acho que é melhor... Eita... Segura... Olha, quase deu ruim... Só que aí é melhor vir ou de trator... Tem que fazer uns upgrades no trator também... Mas aí tem que vir ou de trator ou de caminhão mano... Porque se for pegar né... Se for... Se achar ele e ele tiver aí... Pra levar lá no mecânico... De carro ou de vanzinho... Não dá nem a pau... E eu não tô afim de voltar aí outra vez né... O que dá pra fazer é... Tipo... No máximo... É... Vim aí ver... Daí se ele tiver aí... Aí vem... Vem com outra coisa buscar... Mas sei lá... Tá... Tamo chegando... Meu Deus cara... Chegando aí já... Peraí é porque se não tenho uma curvinha aqui ele não faz não... Quase que não fez ainda né... Também... Mas tá... Olha, olha, olha... Vooooooooom Carreta da hora em Eita, calma, lock aqui a entrada Calma Ih, cadê o freio de mão? Ih, não botei Esqueci Fui testar um que eu tinha feito aí e eu esqueci de De reconfigurar, mas tá bom Assim a gente não gasta tanto pneu Nossa Não sabia que era tão Que era tão levantado assim ali Não, mano Maluco, cara, dá um pulo Vambora aí pegar as garrafas Aqui Ué, tem dois salgadinhos ainda Ah, vamos pegar também então, né? Vou deixar aí Tá maluco Pegar aqui, vou pegar aqui os dois Duas Duas garrafas Bota aqui Bota tudo aqui atrás Bota as Duas aqui Bota Duas aqui na frente também Para não misturar com as lá de trás, né? Eu só vou precisar pegar duas, mas aí sim Eu tava achando mesmo que só ia precisar pegar duas, mas aí Sei lá Ó, partiu Agora sim, cidade e depois bebão É bom que o suco mata a fome, né? Então Vai dar uma ajudada aí pra gente Botei o cinto? Botei, então tá de boa Agora é sentar o asso no Satsumama Eita Achei que ia capotar, velho Tá maluco Tem que comprar a Susp, hein? Dizem que a Susp é só uns 10 mil É, não é 10 mil, mas é 9 mil e bastante Então Vamos esperar ter um dinheiro aí E depois a gente pega a Susp E aí O 3100V mesmo, porque aí o carro não parou Não vai ter um funcionário aí E 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 sem ver mesmo, porque o carro não parou, aquela descidinha ali tava freando quase nada, já tava travando a roda, então, pô, tô maluco. Que isso, Satsuma tá querendo voar, tu não é avião não, só pode voar abaixo, isso aí tu pode. Aí, agora entrar aqui, bem tranquilo, sem voar, bem tranquilo né, olha o cara querendo morrer, ai velho, meu deus, nós dois não tão aí, para pra cá, para aqui na frente. Ih, matei, tá bom, ia desligar mesmo, não tem problema não, comprar aqui as duas garrafinhas, deixa eu entregar cartinha também né, tem que entregar a cartinha. E aí, foi, foi, salve, ué, mas hoje é quinta Teimo, qual que é o problema, ah não, tá bom, eu vou, eu vou dar um save aqui, para ver se, se volta isso aí, sei lá, eu volto aí mano, ver se resolve esse problema, bora ver lá, se voltou né, se spawnou as coisas, porque pô, não é possível cara, não, aí tá trolando né Teimo, ah mano, eu tenho aqui dois leite, então só pra matar um pouco a fome, tirar fora, comprar um ticket aqui, só bora, vai. Acabou, acho que acabou, beleza. Ah mano, ih, cara, eu não sei se save aqui, acho que save tudo bugado mano, mas tá bom né, vamos lá. Pelo menos tem 18 garrafas, e ver se semana que vem vai desbugar mano, porque cara, sim só se, é, vou comprar coisa aqui né, deixa eu comprar essas quatro aqui, ah, vou comprar tudo isso aqui velho. Nossa, tô com 36 pila, deixa o balde chegar e ficou em pé mano. Deixa aí, vou pegar o ticket de loteria aqui, para ver se a gente tem um pouco de sorte, joga ali. Nossa, isso atravessou a parte, olha só. Onde que tá a maletinha mano, meu deus, tá bom. Acho que é isso né, valeu. Falou Teimo. Qual que é a pira? Mano. Eu não tô entendendo, o carro tá estranho. Olha, 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 eu tô virando para o outro lado, meu deus, vai morrer. O carro tá fazendo drift mano. Calma. Olha isso, olha isso. Ah mano. Meu deus do céu velho. Tá, agora sim, bora ver. Tive que, não sei, eu desabilitei o mod lá do Turbo. Vamos ver se agora vai. Aí, agora tá normal. Bora comprar aqui as paradas. É tudo isso daqui, isso aqui. E o ticket de loteria, tá nem aí, blá blá blá. Vai, vai, vai. Foi? Foi. Tudo aleatorião. Isso acho que foi. Deixa eu te pagar aqui. Cadê? Cadê? Ah tá, achei que o balde já tinha sumido já. Aí eu ia ficar, mas não é possível. Deixa ele deitado aí, esse aqui eu vou tacar lá. Nossa, achei que tinha atravessado de novo a porta. Tá bom. Taca ali, eu vou comprar um leite só, tá nem aí. Só um mesmo, porque eu não tenho dinheiro. Só vai, velho. Que dificuldade de coisa aí, velho. Tá. Agora, vamos tentar ver se... Ver se vai, né. Ligar, ligou. Antes também tinha ligado. Tá ali, boa. Bora lá. Ah, é verdade. Agora a embreagem tá normal de novo, finalmente. Porque com o mod do turbo, a embreagem fica, tipo... Ela fica meio que uma embreagem de cerâmica, sei lá. Que ela é tudo ou nada. Olha o busão chegando aqui. Quase que bateu em nós antes. Tá, eu vou ir pra esse lado, será? Ou eu vou... Ah, vamos pra esse lado aqui. Bora. Eu deixei a cartinha? Ah, eu deixei a cartinha... Eu não sei se eu deixei a cartinha, velho. Ah, mano, se eu não deixei a... Calma lá, Satsuma. Que que é isso? Tá, 120 só. Não sei se eu deixei a cartinha. Espero ter deixado a cartinha, mano. Pra chegar no bebanho eu dou uma olhada, mas... Ai, ai. Eu não sei se eu deixei a cartinha antes ou depois de salvar, tá ligado? Aí... Foda, bicho. Ah, mano, tem um cara vindo lá. Passa aí. Passa aí. Passa do lado, eu! A seta, não é verdade? Esqueci. Tava quase 200 por hora e o cara fez eu frear, mano. Ai, ai. Quero parar até os 200. Vai, 200, 200, 200, 200, 200. Ai. Agora freia porque a entrada já é aqui, já. É, eu freio um pouco cedo, mas tá... Que eu achei que não ia parar. Eu também achei que a entrada era antes, daí... Foda, né? Mas tá, tipo... Bora lá que agora eu tenho que ir até no bebão. Ah, devia ter olhado as encomendas lá também, né, mano. Agora já foi. A vanzinha aí. Ela ajudou a salvar o Satsuma, né, mano. Quem não viu o último vídeo veio aí já. Tive que tirar o Satsuma do prego, mano. Meu Deus, cara. Vai dar uns probleminha aí, velho. Na verdade foi o bug do jogo, né. Foi o bug do jogo e quem se ferrou fui eu. Mas... Se você não viu, dá uma passada aí e vê. Último vídeo. Eu sempre boto nos cards, tá ligado? Então vai tá aí no card. Provavelmente é o vídeo que passou aí no começo. Tá ligado? Então... Só clica aí no card e vê. Aproveita e deixa o like também. Se inscreve no canal. Faz... Faz a boa pra nós aí. Pra mim, na verdade, né. Mas... Vocês também vão ganhar junto. Porque eu vou ter mais motivação pra fazer vídeo. E é isso. Pegamos aqui no bebão. Bora entrar aqui. Salve. Dá pra desligar, né. Porque vai demorar um pouquinho. Então, bebão. Tem um negócio pra tu hoje. Aqui, ó. Prova aí ver se tá do bom. Pegar todo o resto aqui. Aí... Aí... Aí sim. Vai me pagar bastante? Tô precisando mesmo. Tá, calma aí que tem mais. Mas... Tá ligado, né, bebão. Aqui a gente é... Profissional. Pegar aqui. Então essas aqui tá separadas, entendeu. Porque eu lavei depois, tá. Não é porque eu busquei no lixão agora não. Relaxa. Aí, ó. Vamos ver aqui quantos. 3.060. Tá bom. Opa. Dá pra subir em cima do carro. Valeu, bebão. Era só isso mesmo. Tô partindo aqui. Ah, deixa eu olhar aqui se eu deixei a cartinha. Se não, alguma coisa eu passo lá, né. Deixa eu ver aqui. Tirar o... Maletinha. Ah, deixa eu olhar aqui se eu deixei a cartinha. Pelo jeito não tá aqui a cartinha. É, acho que não. Então, vambora. Vambora. O que foi isso, velho? Foi o câmbio? Isso aí, Lola. Oh, meu Deus. Eu perguntei na embreagem, cara. Que que esse carro tá louco? Olha. Ah, que agora foi mais pra cima. Entendi. Vamos manobrar aqui, porque ali... Ah, aqui tem um buraco. Olha o do carro verde. Um buraco aí, velho. Que não é muito bom. Se cair dentro. Ah, volta pra aqui, né. Não vou... Vou ir lá só pra pegar um pedacinho de... De asfalto, não. Até porque esse caminhozinho pequenininho aqui é tranquilo. Ele é bem legal, porque dá pra fazer isso aqui, ó. Calma que aqui... Que esse puli... Foi um acidente. Viu, criança? Usei cinto. E puxo freio de mão também quando vocês forem... Descapotar o carro. Vai ter que ver o que caiu. Caiu o Ticloterio. Escape completo. Não. Ué. Ué. Que que é aquilo ali? Ah, para-choque. Entendi. Meu Deus. Desliga a chave aqui, velho. Tá. Descapota o carro aqui. Ó. O Satsuma é bom que ele é leve. Aí você só faz isso aqui e ele... Descapota. Pegar aqui. Ah, mano. Pô. Pô. Sério. Nunca tinha acontecido isso. Nem sei porquê, velho. Deu aquele pulinho ali. Ah, a roda caiu fora. Eu tentei corrigir, daí deu ruim. Nossa, mas voou pra caraca, tá? Eu achei que eu ia morrer. Sem meme. Eu achei que eu ia morrer. Aí tava lascado. É, tá lá dentro, né? Pisa sete e dá oito. Mas a Tsuma é de lego, né, mano? Não é de bom. Aconteceu nada. Só desmontar um pouquinho. Deixa eu botar o Tic de loteira aqui. De volta. Ó, nem amassou. Cadê? Nossa. Da hora esse parafuso aqui, hein? Ainda bem que não amassou. Imagina... Meu Deus. Ainda bem que não amassou. Imagina que a gente tivesse amassado. Que isso. É só... Só bastante dinheiro aí. O mecânico faz a boa pra nós. Só tem uma marreta lá em casa, né? Acho que... Dá pra tentar desamassar a marreta. Isso, boa. Aí, ó. Pegou de primeira. Tá suave ainda. Meu Deus. Ah, tá. Achei que não ia mais acelerar. Pensei, pô. Quebrou o cabo do acelerador. Aí... Agora sim. Bora lá pra casa. Tentar voltar mais calmo, velho. Que na verdade o que trollou ali foi aquele pulinho, mano. Eu nunca tinha vindo a 130 ali, mano. Eu sempre vinha tipo a uns 100. Daí aquele pulinho não era tão ferrado assim. Aí tipo, eu dava uma jogadinha, mas... Era de boa. Só falta o trem bater em nós agora. Aí. Passamos. Aqui não tem jeito, mano. Aqui eu vou ter que... Não dá pra andar devagar aqui. Tá bom. Essa outra curvinha aqui. Tá ligado, né? Legal vai ser o dia que furar o pneu ali, velho. Quando tiver uns 100, 120. Aí... Pode dar tchau, tá? Ah... É... Podia ter ido ver se tinha conta. Eu ia falar que não... Que nem ia ver se tinha conta, porque... Tem a ter dinheiro, né? Mas... Dessa vez ia ter dinheiro. Ai... Calma. Que merda. Não é legal aquele carvão ali eu comprei, mas... Salsicha pra fazer não tem, né? Ele vai ficar aí até. Eu teimo resolver me vender salsicha. Tá bom, rolezinho de hoje concluído, vou guardar essas paradas aqui, bota aqui, nossa Cagado de fome, já vou comer alguma coisa já também, aí, deixa eu pegar uma pizza, aí agora vamos guardar aqui, né, tá bom, tá top, não precisa ficar certinho não, uma mago aí, suave, pegar o ticket de loteria, nossa, mas ficou, é, não vai ter jeito, vou ter que contratar a marreta, ajeita as paradas aqui dentro do carro, isso aqui vai lá pra trás, né, tinha dois salgadinhos no porta-malas, eu acho que não, né, só tinha um, vou tirar aqui, vou botar esse outro aqui, não sei nem porque eu fiz ele, meu Deus, calma lá, velho, carro ali, ele foi, ah, um pouco por causa do balde também, que o balde já é uma bugada no carro, mas tá, né, já foi, já, cadê, cadê, cadê o ticket, achei, vou botar em cima da mesa aí, que sabadão, vamos conferir, vai que a gente ganha alguma coisa, aí, bom, é isso aí, galera, esse vídeo, calma, calma, aqui tem telefone, quatro fossas, uma, duas, três, quatro, hum, tá ligado já, né, é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, se gostou, deixa o likezão, se inscreve no canal, e é isso, mano, valeu e falou!